Como usar o dom espiritual da empatia? O dom espiritual da empatia é a capacidade de vivenciar física e emocionalmente os sentimentos de outra pessoa. Na maioria dos casos, esse dom é experimentado individualmente. Em alguns casos, aqueles com o dom da empatia também são capazes de vivenciar os sentimentos ou emoções de um grupo de pessoas. Isso se provou especialmente verdadeiro no caso de tragédias nacionais e globais. Para aqueles que não sabem do dom, ou de como usá-lo, a experiência do dom espiritual da empatia pode ser perturbadora. Isso é ainda mais verdadeiro, quando a empatia vivenciada está relacionada a uma tragédia coletiva. Identificando o dom espiritual da empatia. O dom espiritual da empatia é reconhecido em uma sensação física desconfortável ou emoção, que não parece ter uma origem específica. A empatia pode se manifestar como dor física, ansiedade, medo, tristeza, raiva ou mesmo preocupação. O primeiro passo para o uso eficaz desse dom é distinguir quais emoções e sentimentos são seus, e quando podem pertencer a outra pessoa. Se, depois de pesquisar sua própria consciência, e descobrir que não há gatilhos identificáveis para os sentimentos que está experimentando, você terá quase certeza, de que pertencem a outra pessoa. O propósito da empatia. O propósito da empatia, como um dom espiritual, é ser uma fonte de cura para aqueles que precisam. Quando os sentimentos surgem, naqueles que possuem esse dom, é apenas um sinal, para ativar os próprios dons de cura, para apoiar o indivíduo ou o grupo que está sofrendo. Essa cura pode assumir a forma de oração, bondade amorosa, reiki à distância ou qualquer outro método ou veículo, para enviar intenções positivas a outra pessoa. Quando o dom espiritual da empatia se torna um desafio. O desafio com o dom espiritual da empatia surge, quando a pessoa esquece, que seu verdadeiro propósito é a cura e leva energia para si. Quando isso acontecer, você pode ficar sobrecarregado, até mesmo doente, com os efeitos negativos da experiência de outra pessoa. A solução para isso, é lembrar o propósito do dom espiritual da empatia, e ativar seus dons de cura. Depois de conseguir isso, você sentirá um alívio imediato dos efeitos da empatia, enquanto compartilha a cura necessária. Empatia antecipatória. Um último fenômeno interessante com o dom espiritual da empatia, é a natureza antecipatória desse dom, especialmente no que se refere a eventos, que assumem uma consciência global. Para aqueles com o dom espiritual da empatia, não é incomum sentir os sentimentos ou sensações negativas de um evento em grupo, antes que o evento realmente aconteça. Alguns exemplos desse fenômeno, podem ser o aumento da ansiedade ou inquietação, que não se dissipam, até que ocorra um desastre natural. Outro exemplo pode ser um medo irracional e obsessivo relacionado à segurança de nossos filhos pouco antes de ouvirmos o anúncio de um tiroteio perto de uma escola. Talvez um dia haja uma maneira de evitar tais eventos trágicos através do dom da empatia antecipatória. Enquanto isso, podemos continuar a usar nossos dons de cura para aqueles que foram direta e indiretamente afetados por essas tragédias. Gratidão. Namastê. 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 Namastê.